Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de The Bind of Isaac Afterbirth. Oh yeah baby, é isso aí. Desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você não sabe o que é Isaac, dá uma olhada no meu primeiro episódio que eu explico um pouquinho melhor pra você não ficar perdido, beleza? E se você quer que as séries continuem aqui no canal, não se esqueça de virar membro. clica aí no seja membro, escolhe o que ficar melhor pra você e ajuda o canal. E óbvio, garante diversão por mais tempo, beleza? Então vamos lá, new game. Da última vez a gente jogou com o Lázaro e foi horrível, mas tudo bem. A gente vai jogar com a Ivy agora. Isso porque a gente pegou Brimstone. Ai mano, a gente perdeu, vou ser bem sincero. Porque eu sou ruim. Se eu não fosse ruim, a gente não tinha perdido. Jura, Tony? Jura. Quer saber? Vá lá lá lá, chupa da whoop! Eu gosto desse item. Eu sei que tem uma galera que não se amarra. Como que você sabe isso, Tony? Porque eu lembro Que quando eu jogava antes, sempre que eu não pegava desse item e eu ficava mó animadinho, porque eu acho ele engraçado, a galera ficava meio putz. Ah, Tony, tem mó ruim, mano. Eu não acho. Vocês acham? Eu vou... Pelo menos mais uma sala aqui. Putz, eu queria recarregar o meu chup da whoop, né? Mas me fodi. Gemini! Sai! Sai, esquisito! Eu acho que ele muda dependendo do bicho que você matar primeiro, né? Se você matar o grandão primeiro, o pequenininho faz alguma coisa. Se você matar o pequenininho, o grandão faz alguma coisa. Eu não sei. Posso estar falando merda. Não seria a primeira vez. É, mas... Indo pela reação do bebezinho agora, do pequenininho, eu acredito que seja mais ou menos essa a ideia mesmo. Sai, maldito! Nossa! Range e Luck Up. Ok, não tem mais nada pra gente aqui dentro, né? Acredito que não. Simba! Curse of the Lost. Tá vendo como esse item é maneiro, velho? Não tem como achar esse item ruim, mano. Quer dizer, tem, né? Mas você tá errado. É como eu sempre digo, né? Você tem todo o direito de estar errado, mano. Uh, money, 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 money. Curse of the Lost é ruim, mas o pior que eu acho é Curse. Uh, 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 uh. É, of the unknown? Não sei, mano, qual o nome. Mas é um que você não sabe qual item que você tá pegando. Fica um ponto de exclamação. Ou de interrogação, no caso. Nice! Holy Water, eu não gosto desse item. Eu sei o que ele faz. Finalmente você sabe o que um item faz, né, Tony? É, quando você toma dano, ele deixa uma pocinha no chão que os inimigos tomam dano como passa, né? Se eu não me engano é isso. Posso estar enganado. Posso muito bem estar enganado, mas eu não acredito que eu estou. Eu acredito que eu estou certo mesmo. É, mas é isso aí, mano. Água benta, né? Holy Water seria a tradução. A não ser que você esteja fazendo uma tradução ruim, você traduz isso como água sagrada. Tá vendo? Aí se os inimigos passam por cima ali, eles tomam dano. E a gente acabou de perder o nosso coraçãozinho. A gente achou a loja, ainda não, né? A gente nem tem chave para entrar nela mesmo. Zero tinted rocks, hein? Nossa, que divertida essa sala, hein? Obrigado. A gente nunca tem coração, mano. A gente não tem chave para entrar nela. Nossa, tem um bichinho que ficou ali. Eu nem tinha visto, mano. Podia dar para usar o chub da whoop duas vezes, assim, né? Porque só com o chub da whoop a gente deu um... Ai, meu Deus. Um dano absurdo nele. O que é um dano absurdo nele. É, ela tem Whore of Babylon. Eu não vou traduzir, mas fica aí por Google aí, se vocês quiserem saber o que isso significa. Mas a gente não vai conseguir pacto aqui. Uh, não conseguimos o pacto, mas conseguimos um pentagrama. Damage up. Eu não vou pegar aquele coração, porque daí a gente continua como Whore of Babylon. E... Segue o jogo. Não tenho chave para abrir mesmo. É, para ativar o Whore of Babylon, você precisa ter um coração vermelho ou menos. Eu não sei se é ou menos, para falar a verdade. Eu acho que talvez eu esteja falando merda. Talvez seja um coração vermelho sempre. Mas talvez seja o menos. Enfim, se você tiver mais de um coração vermelho, não funciona. Isso é fato. Ai, caralho. Eu estava até procurando o caralho que foi que me atacou aqui, velho. Tá, eu acho que a gente vai ter que fazer isso daqui. HOURGLASS. Temporariamente faz o inimigo ficar lento. Pode ser interessante. Mas eu acho que por enquanto eu vou manter o SHOOP THE WHOOP. Nossa, que sala horrível. Será que eu estou com 100% por causa do pentagrama? Eu realmente não sei. Ok, mais uma chave. Tá bom. Ok, duas bombas. Temos o boss ali. Oi. É... Ah tá, foi... Eu podia perguntar. A gente achou a sala do item? Achou e era um... Uma ampulheta. Ah, não acredito, mano. Ui. Tá, vamos procurar... Já era nosso pacto. Ah, não. A gente estava com 100% porque no andar passado a gente não pegou, né? Merda. Agora que tem isso aqui eu não tenho dinheiro pra pegar. Yes, tenho sim. Vamos pro boss. Olha o dano que deu no boss, mano. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Pacto. Ah, eu perdi a Horror of Babylon. Onde é que eu perdi? Vamos logo. Uh, eu não sei o que que é isso. Nenhum dos dois é. Ah, eu vou nesse aqui. Ah, não. Esse daqui é o Spirit of the Night. Ok. E Horror of Babylon voltou. Mas, novamente, a gente está com um coraçãozinho só. Ai. Eu acho isso o máximo, mano. Aqui a gente pode mudar a nossa aparência, não é? Uh, gostei dessa. Ah, eu posso mandar por cima das coisas, mas... Eu vou, né? Aí vocês me perguntam, por que que você faz isso, Tony? Por que que você fica com um coraçãozinho só o tempo inteiro? Qual é o desafio, cara? Está fazendo challenge, alguma coisa assim? Não, eu sou só ruim, gente. It pulls. Tá, eu não vou no boss agora, não. Eu quero ir pelo menos na minha sala do item primeiro. Ah, não acredito que eu morri aqui, mano. Dois episódios com mais ou menos o mesmo tamanho, não acredito. Mas, galera, a gente foi ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve. Se hoje é o seu aniversário, um feliz aniversário. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma